Eu sou a Lini Braga e eu estou aqui para contar um pouquinho do que eu achei do evento da Elayne Villas-Boas. Para mim foi um evento maravilhoso, que contribuiu muito para despertar verdadeiramente do nosso eu, de conhecer a nós mesmos. Ela tem uma história linda, brilhante, e que nos motiva, nos impulsiona, nos faz querer ser melhor, nos faz querer avançar, transbordar. Então o evento contribuiu muito para o meu eu, para eu me descobrir, para afincar ainda mais essa busca do conhecimento, do eu mesma, de saber quem eu sou e para que eu vim, para que eu sirvo nessa técnica. Então, eu levo as boas. Ela te parabéns, foi maravilhoso. Ela te abençoe.